Eu tava só pensando aqui, só pensando, viu, porque é uma hipótese. Já imaginou, tipo, Corinthians campeão na Sul-Americana e Palmeiras campeão brasileiro e o São Paulo eliminado, vamos supor, da Libertadores? Nossa, Loirão, nossa, que legal, hein, Loirão? Nossa, que parceria é essa, gente? Tá, agora você fala assim, não, já imaginou o São Paulo classificado na Libertadores e o Palmeiras sem o título e o Corinthians também? E o Botafogo fora e o Corinthians caindo pra Série B. Você tem que falar isso, deixa a bola quicando. Porque o Corinthians não vai escapar, esquece, tô zoando, tô zoando. Eu acho que vai escapar, mas o Palmeiras vai não passar. Você sabia que o jogo, o Grêmio e Criciúma hoje atrasado é muito importante pro Corinthians? Por causa do... Porque se o Grêmio ganha, ele se afasta bem, o Criciúma se ganha, complica o Corinthians. É, o Corinthians tá numa situação bem delicada, mas assim, o Palmeiras, né, só tem um campeonato brasileiro pra pensar, três pontos do Botafogo, com os jogadores voltando, então assim, uma reta final, tendo os jogadores à disposição, então facilita o trabalho do Abel. Botafogo tem que ficar olhando, sim, pelo retrovisor, em relação ao Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras, todo mundo já conhece a trajetória, o jeito que o Palmeiras joga nesses momentos decisivos. Legenda Adriana Zanotto